O Bosnu, o Bosnu, tu me escutai, o Bosnu, tu me escutai, o Bosnu, o Bosnu Lee, tu me escutai, Estai kehipe, Nu, tu me escutai, o Bosnu, tu te dee, внegati, o Bosnu Múdilugou a Kikolo Laili toba E se te píria Múdilugou a Kikolo Laili toba Laili toba E se te píria E se te píria Múdilugou a Kikolo Múdilugou a Kikolo Música 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 Música